A CIDADE NO BRASIL Doutor Jekyll e... Essa é a fórmula lendária. Que pertence a nós. A Ordem Real dos Cavaleiros Eternos agradece a sua assistência ao recuperar nossa fórmula. Sua fórmula? O bom Doutor Jekyll era da nossa ordem. Usava sangue de alien para fazer um soro de superforça para os cavaleiros usarem em batalha. Vamos pegá-lo e em seguida vamos embora. A CIDADE NO BRASIL Kay, corre! Um frasco é suficiente para os meus... nossos objetivos. Levem o velho para o castelo. Vamos precisar da experiência dele para recuperar a espada. É sério, Luke. Não precisava vir comigo. Eu não sei o que aconteceu lá em Londres, mas eu consigo me virar sozinho. Será que você está falando isso? Que era uma quedinha de infância pela Kay Green? Mesmo que ela só tenha se interessado por você quando achou que você fosse um lobisomem... Versão brasileira Cinevídeo. Eu converso com a Gwen. Não era uma quedinha, falou? Eu só achava ela diferente. Então, eu estou muito animado para conhecer finalmente uma parte diferente da Terra. Você sabia que, apesar da reputação chuvosa, a média anual de precipitação em Londres é só de 550 milímetros? Fala mais. Isso é menos da metade da média anual de chuva em Nova York. Quando eu digo fala mais, é para não falar. Tomara que os ingleses façam mais sentido do que você falando. Obrigada por vir, Ben. Eu não sabia para quem mais pedir ajuda. Kay? Uau, você está mais alta? É claro que eu estou. Passaram-se seis anos. Você também cresceu, bobão. É, grande demais para ser domesticado. Ah, qual é? Orelha cabeluda?